eu vou para o túmulo depois de ter visto a virilha do Cesar Maia eu tô muito muito transtornado com isso Calejão, acredito que você também está muito triste com mais um, mais um xará que joga o nome Cesar na lata do lixo da história junto com os papéis higiênicos cagados ali depois que ele terminou de soltar o barro pai do Rodrigo Maia exatamente, salve mano salve meus bebês que cena né irmão porra, você imagina o cara foi prefeito do Rio de Janeiro independentemente de gostar do cara ou não, PSDB aquela coisa a gente nunca gosta o cara construiu uma carreira né velho e vai ser lembrado pelo cara que deu o cagão na sessão ali da Câmara dos vereadores do Rio de Janeiro que parada meu irmão que parada realmente a cena lamentável o cara chamando o ministro do STF o Barroso em plena em plena sessão da Câmara dos Vereadores ali foi triste Helder realmente inesquecível e isso não é uma não é algo bom não é uma boa memória irmão não é o inesquecível bom eu vi a Copa de 94 o Brasil foi campeão legal eu vi o Romário jogar da hora eu vi o Marcelinho jogar pelo meu time antes de ser supostamente sequestrado bacana tudo muito legal todas as memórias boas inesquecíveis bons mas são os inesquecíveis ruins como vê a testa da tabaca do César Maia eu tô eu tô assim de verdade traumatizado desde ontem podia ser pior podia ser o Rodrigo Maia né podia ser o Rodrigo Maia também não sei mas eu tô traumatizado cara assim tô traumatizado o pessoal do Rio de Janeiro também tá traumatizado acho que o pessoal do Rio de Janeiro há muito tempo não passava por uma situação como essa tipo desde ontem mesmo mas agora passou vamos mostrar né cara já que a gente tá falando vamos mostrar será que a gente mostra eu não sei talvez seja a última vez que vocês nos vejam ao vivo aqui mas o César Maia estava cagando e andando para o povo do Rio de Janeiro enquanto acontecia uma sessão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro Câmara essa que já tem que lidar diariamente com a existência de Carluxo há mais de 30 anos lá certo desde os 16 17 anos Carluxo foi vereador menor de idade para a mãe não ganhar já tem que lidar com o Carluxo agora tem que lidar com o César Maia mostrando a virilha ao vivo o senhor vereador Rocal por favor presidente senhor vereador César Maia peço que o senhor desligue a câmera por favor e a cara dele e a cara dele e o cara quer dar risada aqui ó o cara quer dar risadinha a cara desse mano é a melhor como quem diz não eu não acabei de ver isso o maluco chamando um quentinho no meio da porra da seis por favor se o senhor quer cagar pelo menos desligue a câmera tá certo obrigado eu lembro eu lembro que na cpi da covid quem é mais antigo aqui no canal vai lembrar a gente acreditava que o exalci lucas ele transmitia as lives as participações dele na cpi da covid diretamente de um banheiro parecia que ele estava no banheiro mas a gente falava de zoeira falava não não é possível que o cara vai participar da comissão parlamentar de inquérito dentro do banheiro hoje eu tô começando a acreditar que é verdade e outra coisa que eu tô começando a acreditar o pessoal sabe que as lives aqui da Galãs Feis são sempre estatológicas começam com o assunto merda acontece e eles estão produzindo conteúdo para aparecer aqui na Galãs Feis isso pra mim é deliberado viu César Maia digo César Calejom é deliberado como é que eu faço pra aparecer na live daqueles caras lá os Galãs Feis pô eu sei que bomba live três horas da tarde tem que fazer uma merda muito grande só que César Maia levou pro literal ah é uma merda muito grande beleza então vou levar a câmera enquanto eu solto um tolete durante uma sessão da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro levou e tá aparecendo aqui César Maia faz tempo que César Maia não aparece aqui talvez nunca tenha aparecido pra ser bem sincero viu talvez nunca tenha aparecido o César Maia aqui e olha só a carinha do Silvinei Vasques aí da Câmara Municipal do Rio vontade de rir ó a vontade dele de rachar o bico segurando o riso ó caralho ele chupou o riso mano se liga engoliu engoliu tipo meio que nossa o cara tá cagando cara cara eu nunca vi eu nunca vi literal o cara engolir o riso assim ó a primeira vez ó perfeitamente o senhor o senhor vereador rocal o cara foi de raça senhor vereador César Maia peço que o senhor desligue a câmera por favor ah dá licença né pai porra Helder sabe porra recentemente porra não quero mentir mas mano me ajuda mano o cara entrou cagando com a câmera ligada o senhor vereador rocal dá o toque mano pode falar não desliga ô firmar firmar quer cagar até pode até pode dar um cagão durante a sessão mas na moral câmera desligada câmera desligada ao mínimo ao mínimo é desde que o pessoal começou a ficar de home office nós já vimos cenas bastante constrangedoras em lives né mulheres passando nuas atrás homens passando nus atrás a pessoa sendo pega desprevenida sem camisa essas coisas até a gente já viu mas cagando cagando mesmo eu nunca tinha visto é a primeira vez que eu vejo alguém abrir a câmera dentro da política pelo menos e tá soltando o Barroso no momento da sessão é a primeira vez e tinha que ser com o Cesar Maia né que é um cara que tem um histórico na política até na foto dele com um quadro do Lenin atrás já viu tem não vi tem tem camarada Cesar Maia ele é marxista leninista será eu não sei se é não sei se tem tanta convicção mas ele tem um quadro do Lenin em casa ele mandou ele mandou perfeitamente depois é ele que fala perfeitamente perfeitamente eu só tava cagando vocês não acharam que eu ia limpar a bunda com a câmera aberta eu só tava cagando nem esperou eu terminar é então vocês me pegaram desprevenido aqui desliga a câmera tá ô Rodrigo Maia Rodrigo Maia por favor avisa seu pai que não é assim tem que desligar a câmera quando tá soltando um barro e quer continuar ouvindo a sessão tá depois você liga novamente você não precisa tá com a câmera ligada o tempo inteiro tem que ensinar aí os pais que não estão acostumados com tecnologia tá pra evitar esse tipo de constrangimento quando está no remoto quando está trabalhando diretamente de home office mas a expressão cagando e andando agora virá com a foto de Cesar Maia do ladinho do verbete ali cagando e andando terá a imagem de Cesar Maia que agora está cagando e andando enquanto é vereador do Rio de Janeiro Fábio Turnina famosa cagada remunerada mas aí que tá eu já trabalhei já trabalhei em empresa municipal de urbanização aqui em São Paulo e na época eu estudava à noite também aí eu dava uma cagada e o banheiro era muito grande muito, muito grande mesmo sem sacanagem o banheiro devia ter uns 3 metros por 2 cada cabine cabine antiga no edifício Martinelli eles construíram 3 metros por 2 e eu sei que eles lavavam limpavam o banheiro por volta das 2 da tarde eu ia lá e dava uma cochilada uma cochilada com a minha mochila dormia no chão do banheiro por meia hora eu sumia tá ligado foda-se tava nem aí eu precisava dormir cara eu trabalhava até exaustão chegava em casa meia noite eu dormia o chão tava limpinho não tinha mijo não tinha respingo dormia mesmo no chão do banheiro cabia 3 metros por 2 se fosse 1 metro por 2 eu cabia também eu não preciso de muito espaço tá eu sou compacto cara sou rebaixado compacto então eu dormia mesmo xandão de peruca vocês defendem a cagada remunerada e agora reclamam porque é o César Maia tá vendo galera é hipócrita é hipocrisia da esquerda só defende a cagada remunerada e quando é o César Maia ó não pode não pode porque ele é o pai do Rodrigo Maia cancelei o cartão e perdi meu membro grandão põe aí o vídeo do mano fazendo os famosos versão cachorro vai não eu tô traumatizado já com a cagada do César Maia você quer que eu põe esse vídeo também eu desenho pra você com Caio Graco isso é uma cena digna de Monty Python beiços imensos a vida de Brian é isso tá mais pra Parts and Recreation né não tá nem pra The Office Thaís Bonini foi o projeto mais bem sucedido do César Maia contando com o Rodrigo Maia só me lembrou o rap do Magalhães né que fez muito sucesso nos anos 90 Tiago Martins de Almeida uma audiência com o ministro Barroso Cassiano tem o rap do trabalhador MC Magalhães que é uma homenagem ao César Maia Tchunaro Blazer Myron Levin quebrou a banca César Maia roubaram minha caixa de bombom do Serenata por onde anda Magalhães e cara Fábio termina perfeitamente Ângelo Tripode minha namorada não quis ver comigo o Maia chamando o Barroso devo terminar deve deve se a pessoa ainda não aprendeu como é o tipo de conteúdo da Galãs Fez está com você ela não merece estar com você Michael Will César Maia misturou o que tivinha com Johnny Walker tava cagando e andando na sessão é a gente ensinou ontem né como que o homem não tem prisão de ventre aqui e o César Maia audiência qualificadíssima aqui da Galãs deve ter ouvido picanha do Marco Bezzi César Maia tem que rezar uma missa de ação de graça por não ter aparecido a bilolinha encruada bilolinha encruada cara pois é né no vaso ali aquela bilolinha encruada assim sabe bicho é você já virou meio que eu nuco de tanto tempo que você tá sentado no vaso é um negócio ainda morre novo membro valeu Luca Viana às vezes a frase São Paulo não tem isso é uma coisa boa verdade né Luca você olha isso acontecer e você já logo fala imagina o DDD mas nesse caso não é bom não dos cariocas não é bom mesmo viu dessa vez aí São Paulo não tem isso ainda também não vamos ser assim a gente não pode ter tanta esperança com a política de São Paulo não tem isso ainda Rato Misojólido Cesar Maia que tinha um quadro do Lenin em casa verdade Tiago Cruz mano essa porra vai virar meme figurinha gif puta que pariu fico pensando nele se dando conta do que aconteceu mas é muita coragem cagar na sessão é cagou na sessão tem gente que caga na sessão de forma mais simbólica